Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei buscando alguém Mas esse amor não me fez bem Se me deixar não é que o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas nesse céu azul E nenhuma igual eu e você Porque nada neste mundo tem a mesma luz E essa paz do nosso amor no amanhecer Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar não é que o seu amor Vão esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim 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 A CIDADE NO BRASIL